Bem, pra quem não viu, em fevereiro foi recorde de sorteios aqui no canal. Pra usuários do cupom DOG no CSGO.net e também pra quem me acompanhou e continuará me acompanhando. Tá naquele site que eu não posso falar o nome, mas que eu faço transmissões ao vivo. Hora de entregar as skins. Guilherme Omart levou uma carambit que mata com tétano. Quem também levou uma dessa carambit foi o arroba lateral monteiro. Parabéns aos dois. Teve Bayonetta Law enviada, teve Flip Tiger Tooth enviada. Esse cara ia ganhar uma Glock Neonor, mas ele deixou um inventário privado. Daí trolou, né irmão? Esse outro não deu o mesmo mole e vai ganhar a Glockzinha. Além disso, tivemos o sorteio da Butterfly Tiger Tooth de quase 7 mil reais. Pra quem utilizou o cupom DOG em qualquer momento do mês e preencheu o formulário. Foram 3.500 respostas. E pra sortear é muito simples. Eu venho aqui nesse site e sorteio um número entre 1 e 3.508. Sortear agora. Formulário de número 2.320. E o formulário de número 2.320 foi do arroba ronaldo agfm underline. Vamos checar aqui a print dele. Ele usou o cupom DOG. Usou mais de uma vez, inclusive. Foi esse cara aqui, ó. Vou seguir de volta. Chequei aqui. Ele realmente utilizou meu cupom. Eu checo com a staff do site pra não correr o risco de cair num golpe, num fake. Então vamos enviar aqui a Butterflyzinha pro mano. Então é isso, rapaziada. Duas carambits. Bloquezinha. Butterfly. Basicamente, quebramos tudo. Batemos record. Nunca eu, nem ninguém, sorteou tantas skins em um único mês. E ó, março será muito maior. Inclusive, nesse vídeo aqui, assista até o final pra que eu vou sortear uma faca. Não vai ser uma faca simples, não. Vai ser uma faca muito da hora. Utilizem o cupom DOG. E é nóis. Tamo junto. Tem mais ainda, hein? Acabou não. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Palácio 1337. Manos, o que eu sortei de skins no mês de fevereiro não tá escrito e nenhuma outra pessoa já fez. Eu acho que deu uns 20 mil reais. Não sei. Também não quero saber. O importante é que eu consegui premiar muitas pessoas. Hoje eu iniciarei aí a temporada de março com skins mais legais ainda. Só que antes eu preciso falar sobre uma treta que rolou aí durante o mês de fevereiro. E muitos me cobraram um posicionamento na época. Eu preferi esperar pra trazer uma resposta concreta com mudanças e fatos pra vocês. Eu não queria só falar, né? Afinal, eu falando, vocês poderiam acreditar ou não, eu sei do valor da minha palavra. Mas eu queria trazer algo mais seguro. Bem, explicar por cima. O dono de um dos sites mais famosos de apostas envolvendo itens de CSGO no mundo fez uma série de tweets atacando alguns sites de abertura de caixas. Entre esses sites, o CSGO.net. Além dos sites, ele atacou também alguns youtubers, streamers e influenciadores que divulgavam esses sites. E segundo ele, a comunidade devia cobrar um posicionamento dos sites e dos youtubers. Ele fez uma lista negra, né? Com o nome de alguns youtubers. E eu tava nessa lista. Por eu ser um parceiro do CSGO.net há mais de dois anos. Rapaziada, quem me conhece sabe da batalha que eu travo, da batalha que eu tenho há anos contra todos e qualquer tipo de scan. Quem me conhece sabe que eu jamais divulgaria um site scan. Isso é fato. E eu sempre soube que o CSGO.net não era um site desses. E qual era a base argumentativa desse cara, né? Ao fazer esse ataque aos sites de caixas. Segundo ele, os sites não tinham um sistema de probability fair. Que é um sistema que traz a segurança pra pessoa, garantindo a ela qual a porcentagem exata que ela tem de ganhar os itens que estão disponíveis em cada caixa. Esse sistema foi aplicado no CSGO.net. Outros sites não aplicaram esse sistema. E é isso. Enfim, agora a peneira foi feita. Você sabe no que pode confiar e no que não pode confiar. Inclusive, esse sistema já foi testado por algumas pessoas que estavam ali, né? Atacando o CSGO.net, cobrando esse posicionamento. Não só do CSGO.net, como também de alguns youtubers. E foi aprovado. Tá limpo. Então, se em algum momento você tinha algum receio de brincar no CSGO.net, de comprar caixas no CSGO.net, calma. Relaxa. Agora você pode tirar todas as suas desconfianças. Certo? Inclusive, cupom DOG. Além de depositar por cartão de crédito, os skins, você pode também depositar por boleto, gift cards da G2A. O importante é fazer isso daqui, ó. Utilizar o cupom DOG que dá 50%. 50% vocês estão ligados. Faz a diferença. Você deposita 100 dólares, você ganha 50 dólares. Você deposita 200 dólares, você ganha 100. Você deposita 300, você ganha 150. Mas não é uma maravilha. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Caixa do Abominável Homem das Neves. Algumas caixas interessantes aqui do Megamente. Uma vez na escola, no sétimo ano, em 2011, eu raspei a cabeça. Mano, sou muito cabeçudo. Pode não aparecer, mas eu sou muito cabeçudo. Vocês acham o valor de cabeçudo que vocês não me conhecem. Aí eu raspei a cabeça e ela ficou mais evidente. Me chamavam disso. Paulinho e Felipeira. Quem tinha era da mesma sala. Vou testar aqui essas caixas da semana. Começar pela caixa do Abominável Homem das Neves. Aqui a gente pode checar, ó. Todas as probabilidades. E o preço das skins. Safe? Vamos lá. Vou abrir uma. Por que o site está sem som? Aqui, ó. O que será que a gente consegue de primeira, mano? MP7 fade? Não sei se paga. Não pagou. Oito dólares, mas foi quase. Vamos abrir mais uma. One more. One more. Não é possível que vai vir aí. Putz, mano. Essa MP9 é a menos provável de vir na caixa. Também custa muito caro. Não ganhamos. AVA. AVA, é mesmo? Veio a Mac 10 discoteca. Eu vou abrir mais outra. Se não der bom, eu troco de caixa. Vamos trocar de caixa. Vou abrir a caixa do Megament. Três dólares. É mais baratinha. Por isso, eu já vou abrir dez de uma vez. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Só para ter noção. Mano, não estamos com sorte. Deu um total de 29. Não perdemos muito, mas também não ganhamos. Eu vou vender tudo. Abri mais dez. Agora estou a ver se vai dar o melhorzinho. Eu gostei de 39, mas não deu o melhorzinho, não. Estou começando com azar. Vamos na caixa do Cachoro. Minha nova caixa. Uma só. Dezesseis dólares. Na promoção. Vem, amém. Vem com a Cachoro. Por favor, parceiro. Confia, maluco. 124 dólares. Safe. E a probabilidade de ganhar ela era de 0,5%. Então, deu bom. Vamos abrir, mano. Cinco. Já que deu bom, vamos. Vamos fechar. Uma já pagou. Dá para abrir cinco. Olha, eu acho que a AWP paga. E só. Bem, a AWP é 26 e a GOC é 28. No geral, 83. Gastamos. 81. Pagou. Ficou suave até. Eu vou aproveitar e fazer um contrato de troca com todos aqueles itens que não foram interessantes. Que não deram lucro. Eu acho isso legal. Acho isso aqui uma taxa inteligente. Resumindo aqui o contrato. Dez itens. 52 dólares. Posso ganhar de 13 a 210. Vamos ver o que a gente consegue. Putz. E a vontade de chorar é inevitável. Vamos fazer outro. Vai, mais um. Com tudo isso que sobrou. 20 dólares. Eita. Tá. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui a minha caixa e vou abrir dez. 162 dólares foram gastos nessa brincadeira para ganharmos 124. Foi bom. Contrato em tudo. Vamos abrir a caixa de faca. Que é bem equilibrada. Mesmo a chance que você tem de se dar bem. Eu gosto. Vamos lá. 161 dólares. Espero que venha um item bom. Por favor, mano. Na moral. Mentira. Fica. Fica. E fica comigo. Ah, velho. Sim, mano. Se eu conseguir ser iminável, eu vou acabar o vídeo. Vamos vender. Mais uma. Eu tô azarado, mano. Vamos lá, rapaziada. Eu vou persistir, mano. Água, mole, pedra, dura, tanto bate até que fura. E agora vai vir um item que é o item. A faca. The best item of the world. Não é o melhor item, mas paga. Tá muito bom. Eu acho. É, tá bom. Tá bom. Não tá muito bom, mas tá bom. Eu tenho 100 dólares. Eu preciso gastar esses 100 dólares. Mano, FKS, vem comigo, bebê. Eu nunca vi sua caixa. Eu não quero nem saber o que tem, mas eu vou abrir 10. E se der ruim, eu cobro de você, irmão. O que será que vem pra nós? Caraca, FKS. Aí você tá me zoando. Se bem que a Vulcan... É, brincadeira, FKS. É o cara, mano. Tamo junto. Vou até abrir mais uma aqui. Só pra ver. Só pra ver o que vem. Eu não sei. Acho que deu bom. Eu acho que deu. Eu não sei. É, não. Cara, deixa eu ver quanto que eu tenho, mano. 610. Não estamos no lucro. Eu vou fazer primeiro um contrato com tudo que é muito baratinho. Abaixo de 10 dólares. Tudo que for abaixo de 10 dólares, vou fazer um contrato. 58 dólares nesse contratinho. Ixi Maria. Agora eu vou fazer um contrato mais maluco. Vai P90, vai Vulcan, vai essa Ursus. Vai tudo. Eu vou deixar só a M9 Freehand e a M4-1S. Contrato de 250 dólares pra ganhar de 60 a 1000. Eu não quero nem ver o que veio mal, né? Não deu bom. Hora do aprimoramento. 305 dólares. Save. De 193 já foi pra 305. Pior que eu gosto muito dessa Flip, mano. Não sei se eu, sei lá, brinco com ela. É uma gama, tá ligado? Eu tenho aqui 624 dólares. Eu acho que brincar com o mais caro não é uma inteligente. Então eu vou vender isso daqui. Ah, cachorro, por que você vende? Porque você já não joga a faca de rético. Porque aí, mano, tá vendo que eu tenho 12 pontos de bônus? É uma espécie de XP que você junta aqui no site. Eu vou junto com algum item que eu possa ganhar nessa caixa. Aí eu vendo também, junto com o valor, a porcentagem aumenta. Não dá pra botar dois itens juntos no aprimoramento. Então a gente faz essa maracutaia aí. Aí, ó. Não foi muito bom. Beleza, não tem problema. Mas um dólar a mais tá bom. Eu vou tentar a Classic. É algo mais seguro. É algo mais seguro. 51% é mais seguro. Nossa Senhora. Por um momento eu pensei que ia dar ruim. Mas deu bom. Antes de vender a Classic. Deixa eu fazer um cálculo aqui, mano. Estamos com R$230. É um lucro bom, é um lucro bom, é um lucro bom. Melhor não brincar, mãe, não. Melhor, melhor, melhor não brincar, mãe, não. Eu vou pegar essa flip aqui pra vocês. Que eu sei que vocês gostam. Deixa eu retirar tudo, mano. Vou retirar tudo. Mas antes não tem M4-1S. Tá brincando. Ah, uma casinha, né? Vai que vem azul da hora. Vai, 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 vai. Vai, a casinha mesmo. Sobrou R$5 aí, que eles devolveram. Porque eu peguei a AK. O que a gente faz? Tenta algo impossível. R$1. 1%. Não deu bom, mas não tem problema. Ó, tem a Classic, a Flip e a AK. Se vocês preferirem a Classic, comenta aí. Mas eu sei que vocês preferem a Flip, né? Que é uma Flip, Gamma Doppler. Então eu vou sortear a Flip pra vocês. Vamos participar, cachorro. Vem aqui no maisinho. Cupom DOG. Pode depositar qualquer quantia. Que eu não tô nem aí. Quem deposita R$1.000 não tem mais chance do que quem deposita R$1. O importante é me apoiar. Eu tô dizendo Cupom DOG. Utilizou uma vez, você pode participar de todos os sorteios do mês. E vocês... Mano, não é farpa, mas ninguém sorteia mais do que eu, tá ligado? Use o Cupom DOG. Essa Flip será o sorteio do mês, assim como o mês passado foi o sorteio da Butterfly Tiger? Não. Essa Flip eu sorteio com esse vídeo. O sorteio do mês, vocês sabem que é o sorteio. Então, calma. Vamos ver o que chegou aqui já. Chegou tudo. A AK veio Minimal Wear. Não é, não tem nenhum grande azul, mas é isso. É uma AK. Turn 87. A Classic veio do jeito que eu gosto, com esses desenhos. Eu acho muito show, mano. É uma fio de teste com float médio. Perfeita, na minha opinião. Mas o que vocês merecem é essa Flip, que, mano... Da Nice, com float 0.00. Mano, tamo junto. Que lindeza, mano. Que lindeza, velho. Dá até dó de sortear, mas é isso. Combinado é combinado. Que use o Cupom DOG. É isso, mano. Tamo junto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Todos os dias, os vídeos novos. Se inscreva no conteúdo de qualidade. Se inscreva, ative o sininho. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.